iPhone 14 está com um super desconto na Amazon, link na descrição. Vídeo de ginasta negra sendo ignorada na cerimônia de premiação se torna viral e Simone Billis, lamenta It Brock Me Art a quatro vezes medalhista de ouro olímpica Simone Billis, disse que ficou de coração partido depois de ver uma jovem ginasta negra ignorada em uma cerimônia de medalha na Irlanda. A filmagem se tornou viral nos últimos dias. No vídeo de um evento Ginstarte de março de 2022, que foi compartilhado nas redes sociais na semana passada, várias meninas brancas recebem medalhas, mas a única negra na fila não recebe nenhuma. A Gimnastique Zirelande pede desculpas pelo racismo. Depois que um vídeo viral mostrou uma jovem negra sendo ignorada durante uma cerimônia de medalha, enquanto seus colegas brancos recebiam um prêmio cada um. O incidente ocorreu na competição Ginstarte em Dublín em março de 2022. Comunicado à imprensa de, pique Twitter com o Ausneso, Peoplineus 24 de setembro de 2023, não há lugar para racismo em nenhum esporte, disse a Gimnastique Zirelande em um comunicado divulgado na sexta-feira, disse ter recebido uma denúncia de suposto comportamento racista de um dos pais após o incidente, e que uma solução foi encontrada em agosto deste ano. O funcionário em questão, aceitou plenamente que o que aconteceu era inaceitável, mas sublinhou que não foi intencional, refere o comunicado. A pessoa em questão, disse que ao perceber o erro, corrigiu imediatamente e garantiu que a participante em questão receberia sua medalha antes de sair do salão. A declaração continuava que o dirigente expressou profundo pesar pelo que descreveu, como um erro honesto, e que um pedido de desculpas pessoal à atleta, e sua família foi inicialmente recusado. Um pedido de desculpas por escrito do indivíduo identificado foi dirigido à atleta, e sua família, disse o comunicado. Do Paquistão à Etiópia, é claro que isto foi errado, mas a Gimnastique Zirelande ainda não consegue aceitar, e pede desculpa. No momento em que este artigo foi escrito, a filmagem do incidente, foi vista mais de 40 milhões de vezes no X em 1.